Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegou o momento, a gente vai ter que fazer um vídeo de algo que eu talvez seja a coisa que eu mais odeio na face da terra, que se chama despedida. Cara, eu não suporto despedida, acho sempre uma merda me despedir, acho chato, acho... porra, fico emotivo choro e a torcida do Atlético vai ter uma despedida extremamente considerável nessa semana. Uma semana que promete fortes emoções, que o último jogo da primeira fase da Sul-Americana a gente também tem estreia no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem a despedida de Lúcio Gonzalez como jogador do Clube Atlético Paranense, como jogador obviamente, porque o Lúcio deve permanecer como membro da comissão técnica, não sei se vai pra comissão técnica principal, não sei se vai ser um treinador de base, é um jogador que já tem algum tempo na cabeça, que vai fazer esse processo saindo de um profissional do jogo ali dentro do jogo pra ser um profissional fora do campo, né? Mas continuando sendo muito atuante dentro do universo do Atlético e dentro do universo do futebol. E é um jogador, cara, que se a gente for parar pra pensar já vem fazendo esse papel de uma importância muito grande nos bastidores, orientando os garotos muito mais do que a competitividade que em algum momento ele já teve em campo assim. Se a gente for parar pra pensar, o Lúcio sai do River com a argumentação do Galhardo de não ser mais um jogador que entregava o que o River precisava naquele momento, que era mais competitividade que era um cara mais inteiro fisicamente o jogo do River, nesse período, o Galhardo sempre foi um jogo muito intenso e realmente, cara, o Lúcio não é aquele cara que vai te entregar uma intensidade tão grande de jogo, não é mais aquele cara que foi um jogadoraço no Porto não é aquele cara que foi um jogadoraço no Marcelo, sabe? O Lúcio já teve momentos de relevância europeia, gente o que a gente vê, por exemplo, sei lá, o Paredes jogando hoje no PSG e o Lúcio já jogou muito mais bola sei que tem muita garotada que acompanha aqui o canal que não lembra do Lúcio sendo, por exemplo, um jogador importante naquele Porto super campeão de Falcão, de Rames, de Rook mas o Lúcio foi esse jogador fique você surpreso ou não então, acho que merece muito respeito por tudo que fez na carreira se a gente for falar em questão de conquistas não só vestindo a camisa do Atlético conquista com a camisa do Porto conquista com a camisa do Marseille do próprio Huracan, que ele começou na Argentina do River então é um cara que é marcado muito por essa competitividade não conseguiu entregar uma competitividade em campo para um River Plate mas mudando de clube ele conseguiu entregar algo para o Atlético que era muito especial é, no caso, continua sendo essa mentalidade vencedora de ir até o final de lutar a gente pode não adianta se os caras lá do outro lado têm mais dinheiro não adianta se os caras lá do outro lado têm mais repercussão midiática o Lúcio deu para o Atlético deu para o Atlético uma sensação muito legal que a gente vê de outros pontos que o Lúcio passou também as pessoas exaltando ele por causa disso tem uma entrevista muito legal do Alexandro acho que com a Clara Albuquerque quando ele chega na Juventus que ela pergunta a expectativa para jogar com os craques aqui da Juventus qual o jogador mais importante que você considera nessa trajetória acho que ela esperava outro nome o Alexandro é um cara que tem uma carreira muito legal e ele acaba falando do Lúcio que foi um cara que ensinou muito para ele eu tenho certeza que nesse processo vitorioso que o Atlético vem vivendo não acho que o Atlético parou de viver até porque tem possibilidade real de ser mais uma vez campeão estadual tem possibilidade real de brigar por títulos na temporada como é o caso da Sul-Americana então tenho certeza que em vários momentos se olhou para o lado tanto jogadores como treinadores e enxergaram o Lúcio sendo uma voz muito ativa no vestiário acho que isso ninguém duvida mas uma voz muito ativa no interior da pessoa mesmo para quem não sabe enquanto o Thiago Nunes negociava uma renovação de contrato com o Atlético uma das primeiras cláusulas que ele botou uma das primeiras obrigações que o Atlético teria e era de renovar com o Lúcio porque ele considerava o Lúcio um dos grandes responsáveis por tudo que o Atlético conseguiu conquistar em 2018 e 2019 e depois ele mesmo falou que sabendo que o Lúcio continuaria ali ele tinha tranquilidade do futuro do clube então acho que é um jogador que é um braço direito para os treinadores afinal já tem essa ideia de mudar do campo para o banco de reservas já tem um tempinho então tentava sempre se aproximar dos treinadores aprender bastante com os treinadores várias pessoas que vivem o bastidor do Atlético fala que era um cara que tentava um entendimento tático maior nas últimas temporadas tentava um entendimento de comportamento dos treinadores que ele mais admirava não era qualquer um mas sempre estava junto, por exemplo, do Eduardo Barros tentando auxiliar tentava solucionar alguns problemas internos o Atlético não é um clube fácil não, cara que pouca coisa vaza do Atlético mas o Atlético direto tem um perrenguinho tem outro perrenguinho para se conciliar e o Lúcio sempre sendo essa pessoa importante internamente o Atlético recentemente foi um clube que revelou muitos jogadores então, Janan Lodi, Bruno Guimarães, o Bambu o Abner que está aparecendo agora Christian, Eric que são jogadores que atuam mais ou menos ali na faixa de campo que o Lúcio atua todos consideram o Lúcio um jogador importantíssimo para ouvir conselho, cara quando você tem um Lúcio Gonzalez no banco assim é baixar a cabeça e ouvir não tem muita resenha, como eu falei já foi um jogador com reconhecimento mundial mundial mundial, repito mundial jogadores gigantescos já jogaram com o Lúcio tanto por clubes quanto por seleção argentina então, pô, se é um Lúcio que está falando, irmão baixa a cabeça escuta e entende que é para o seu bem assim e é muito foda porque desde que o Lúcio chegou, cara obviamente, tiveram alguns momentos de falha por exemplo, a Recopa Sul-Americana lá contra o River e tudo mais mas foram momentos, cara que ele se entregou ao máximo assim ao projeto Atlético Paranaense muita gente dá porrada em planejamento muita gente dá porrada em várias situações dentro do Atlético mas gente, olha para o lado olha quem está engajado no projeto esportivo do seu clube Lúcio e Paulo Autuori são dois nomes gigantescos no mundo do futebol, gente Paulo Autuori tem dois libertadores é campeão mundial Lúcio já conquistou tudo o que conquistou tanto no futebol sul-americano tanto na Europa então, ter esses caras dentro do clube é um peso muito, 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 muito sinistro então, para não falar só do lado de bastidor quanto ele auxilia, quanto ele ajuda quanto ele potencializa os jovens jogadores aos profissionais do Atlético vamos falar da competitividade que em algum momento o Lúcio conseguiu ter acho que se a gente for entrar em consideração não, jogador que consegue entregar por exemplo, a marcação que um dia já entregou a transição que um dia já entregou mas teve momentos belíssimos com a camisa do Atlético acho que os principais momentos é até engraçado que são contra clubes argentinos o gol no novo gasômetro depois do cruzamento do Sid Clay na Libertadores de 2017 sabe? um grupo que o Atlético naturalmente teria dificuldade um grupo difícil com a Universidade Católica com o Flamengo e o gol do Lúcio foi essencial para a classificação do Atlético porque naquele momento uma classificação para oitavos de final de Libertadores era algo muito relevante o Atlético ainda não tinha passado pelos títulos não tinha passado pelas vitórias que acabou tendo nos anos seguintes vitórias contra a River vitórias contra a Boca então vencer o Samorezo fora de casa era algo realmente expressivo e foi com o gol do Lúcio o 3x0 contra o Boca o Lúcio joga uma barbaridade roubando bola desarmando distribuindo o jogo foi um jogador importante na conquista da Sul-Americana de 2018 então acho que é até uma justiça a gente botar na ponta do lápis assim que não foi um jogador só importante no bastidor trazendo essa mentalidade vencedora foi um jogador importante também dentro de campo por vários anos conseguiu chegar no Atlético depois de ser dispensado do River e entregar o Atlético que o Lúcio chegou era um o Atlético que o Lúcio vai virar um profissional técnico é outro e foi uma relação muito boa tanto que o Atlético pagou os cursos de treinador do Lúcio Gonzalez porque desejava que ele permanecesse no clube o cara acabou comprando casa em Curitiba e tudo mais então foi uma relação que encaixou de maneira muito positiva para os dois lados cara e eu acho que vai chegar um momento que o Lúcio vai ser uma uma voz voz legal para a gente olhar e entender assim o seguinte cara o Lúcio pode influenciar na na chegada de algum jogador argentino acho que o próprio Marco Ruben comentou que o Lúcio conversou com ele quando estava para vir então no momento que ele ocupar um cargo mais administrativo um cargo mais técnico pode ser uma peça importante para o Atlético olhar para promessas argentinas potenciais jogadores vindos do mercado sul-americano e o Lúcio ser um ponto de pode vir cara que o projeto é sério que o projeto é interessante olha quanto tempo eu estou aqui a voz do Lúcio traz credibilidade a voz do Lúcio traz competitividade que eu acho que é o que a maioria do futebol deseja então é uma pena a gente não poder mais contar com aquele Lúcio já não vem sendo um jogador importante em algum momento mas é um orgulho muito grande que ele permaneça no clube ele continua influenciando tanto o Atlético a ser competitivo a disputar títulos e ter a marca Atlético Paranense ao lado de profissionais como Lúcio Gonzalez pode ter certeza cai muito bem no mercado então Lúcio no final das contas Luiz Oscar muito obrigado por tudo e que você continue conquistando só que agora botando um um ternão bonito imagina o Lúcio num ternão bonito puta vai ficar bonito demais tamo junto é nóis